A Presidente da Comissão Europeia em Pessoa e o Papa Francisco, à distância, vieram saudar o centenário daquela que é a maior universidade privada do mundo, conhecida como a Católica de Milão. O Slef von der Leyen veio com uma mensagem concreta em forma de agradecimento. Nos últimos dois anos, os jovens europeus ensinaram-nos tanta coisa, por isso gostava de simplesmente vos dizer obrigada. Agora gostaria que fosse a vez da Europa retribuir. Acredito que a Europa deve, antes de mais e em prioridade, trabalhar em prol da próxima geração. Quero uma Europa ao serviço dos jovens. Um em cada quatro jovens italianos não têm emprego nem por cegos tutos. Uma questão global que, como sedentou von der Leyen, também se explica pelos horizontes deixados pelas gerações precedentes.